Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda! Vamos observar aqui os resultados da Vest S.A. Estilo, referente ao terceiro trimestre de 2023. Dona da Lely, do Dalina, John John, um bom individual. Para entendermos aí se ela é um bom investimento ou não, vamos começar aqui pela base anual. Comparando o 3T23 contra o 3T22. Depois faremos aqui a base trimestral, comparando o 3T23 contra o 2T23. Depois faremos os 9 meses, janeiro a setembro de 2023, contra o mesmo período de 2022. Depois veremos aqui outros números, indicadores e custos. Vamos começar aqui então. A margem bruta avançou 2,5 pontos percentuais, passando de 60,98% para 63,48%. A margem operacional cresceu 0,28 ponto percentual. A margem EBITDA ajustada recuou 1,08 pontos percentuais. E a margem líquida passou de menos 23,22% para 0,47%, um avanço de 23,7 pontos percentuais. A receita líquida passou de 287,279 para 274,528, um recuo de 4,4% ou 12,751 a menos. Lucro bruto recuou 0,5%, lucro operacional avançou 7,5%, EBITDA ajustada caiu 9,8% e o prejuízo líquido passou de menos 66,708 para um lucro de 1,303,000, um avanço de 68,000. Então aqui pela base anual, em função da queda da receita, os números não estão bons, ok? Quera de receita aí nunca é bom. Tivemos aqui avanço, obviamente, aqui na parte do lucro, né? Melhor aqui também operacional, porém o EBITDA aqui caiu 9,8%. Então os números aí estão mais de neutros para negativos, ok? Apesar do lucro, nunca podemos olhar somente para o lucro, ok? Ah, deu lucro, não. Tem que olhar outros aspectos também, principalmente a receita, ok? E sempre entender o que está causando o lucro, né? Vamos ver na parte de custos. Já aqui na base trimestral, a margem bruta recuou 4,21 pontos percentuais. Margem operacional avançou 1,08 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustada caiu 4,39 pontos percentuais. E a margem líquida recuou 1,31 pontos percentuais de 1,79% para 0,47%. Atenção também em relação às margens que são bem baixas, ok? Margem baixa é perigosa. Receita líquida passou de 288.279 para 274.528, um recuo de 13.751 ou 4,8% a menos. Lucro bruto caiu 10,7%. Lucro operacional avançou 64,7%. EBITDA ajustada recuou 23,2% e o lucro líquida aqui recuou 74,7%, passando de 5.157 mil para 1.303 mil. Aqui pela base trimestral também os números não estão muito bons. Vamos ver nos 9 meses. Então, a margem bruta avançou 4,08 pontos percentuais. Margem operacional caiu 0,5 ponto percentual. Margem EBITDA ajustada avançou 1,98 pontos percentuais e a margem líquida saiu de menos 21,5% para 1,57%, um ganho de 23,08 pontos percentuais. A receita, ela cresceu 5%, passando de 788.402 para 827.976, um ganho de 39.574, já o lucro bruto cresceu 12%, lucro operacional recuou 14,1%, EBITDA ajustado cresceu 16,7% e o prejuízo aqui líquido passou de menos 169.531 para 13 mil, um avanço aqui de 182.562 mil. Muito bom. Aqui pelos 9 meses os números estão realmente bem melhores aí, ok? Receita cresceu, prejuízo aqui, né? Passamos para um lucro de um prejuízo aí, então estamos vendo melhoras aqui, EBITDA também, apesar da queda no lucro operacional, porém estamos vendo aqui números mais interessantes, né? Vamos ver então aqui outros números, vamos lá. A receita líquida últimos 12 meses ficou em 1.105.000, muito bom. Lucro líquido últimos 12 meses 237.837 e a margem líquida últimos 12 meses 21,5%. Lucro por ação 3T23, 1 centavo, 9 meses 2023, 11 centavos e últimos 12 meses 2 reais e 10 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos 19,58 reais, PL 12 meses 9,34, um PL bom, ok? PL abaixo de 10 é um PL bom. Abaixo de 5 estaria melhor, ok? PL serve para a gente avaliar se a ação está cara ou não, se o preço da ação está justo. Então, atualmente aí para os padrões atuais da economia, um PL aí interessante seria realmente abaixo de 10, ok? Porém, próximo dos 5, novamente, melhor ainda, ok? PVP 2,16, ou seja, com o valor patrimonial por ação de 9,07 reais, estamos pagando 19,58 reais por uma ação que de acordo com o valor patrimonial por ação vale 9,07 reais, ou seja, o múltiplo aqui é 2,16 vezes. Isso pode indicar que a ação pode estar um pouquinho cara com base no valor patrimonial por ação, ok? Ou seja, estamos pagando 116% a mais aí no valor da ação, ok? O valor patrimonial aqui em cima aqui no valor da ação. Então, um ponto de atenção aí, ok? E também é importante observar a sustentabilidade do negócio, né? Porque a veste aqui, Lely, Restock, tem um histórico bastante complicado aí com a bolsa, né? Então, é importante aí que a gente entenda bem, né? Apesar das melhoras nos números, nós estamos observando aí, é um histórico bastante complicado aí, né? Uma das veteranas da bolsa, você pode observar lá de longe, a 2009, com um grupamento de ações aí. Então, já está aqui há bastante tempo na bolsa, então é importante entender aí, não somente observar os números, mas procurar conhecer aí um pouco do histórico da empresa, né? Eu estou aqui na torcida, obviamente, para que ela volte aí a ser uma empresa incrível. Porém, nós temos que levar sempre em consideração aí a trajetória da empresa aqui na bolsa, né? Então, fica apenas esse ponto aí de observação, nada contra a empresa, ok? Espero que ela volte a se recuperar, porém, temos que levar esses fatores também em consideração, né? Ainda mais por estar aí num setor, sempre levar a indústria também em consideração, estar num setor aí que vem sendo invadido pelos chineses, né? A indústria chinesa aí da moda, apesar de ela estar num segmento aí de alto padrão, ok? Porém, em tempos aí mais difíceis, né? Momentos econômicos mais difíceis, né? E nem sempre aí o fato de a empresa estar num mercado de luxo aí, de alto padrão, nem sempre isso aí se reverte, né? Ou reflete aí o valor para o acionista, né? Porque a gente, às vezes, vai investir num negócio aí. Ah, é um negócio aí que tem uma marca boa, que tem um nome legal e tal. Então, eu tenho certeza aí que tem muita gente, né? Que perdeu bastante dinheiro aqui. Então, é apenas um ponto de atenção, ok? Todo mundo investe no que quiser, né? Mas é importante fazer esse investimento aí de forma consciente, levando em consideração também o histórico da empresa, ok? Ainda mais ela que está aqui na bolsa há bastante tempo já, ok? E observar aí também sempre, né? Quem está na bolsa aqui também na mesma indústria aí, olhar a Soma, olhar as lojas Renner também, a Guararapes, Riachuelo, ok? Importantíssimo isso. Ver todo mundo aí que está no segmento de moda. Então, continuando aqui. O capital social realizado não teve alteração do 2T23 para o 3T23. Número de ações também permaneceu o mesmo. Valor de mercado aqui, 2 bi, 220 mil. Dividendo os últimos 12 meses, 0,6%. A propósito, né? Falando em qualidade aí, eu mencionei a questão chinesa, né? Que vem competindo, entrando com preço aí, ok? A qualidade aqui das roupas, da veste, né? Do Dalina, ali realmente são roupas incríveis, ok? Nada contra a marca. Acho uma marca incrível aí. O design, as roupas, tudo mais. Porém, aqui estamos avaliando as ações, né? Temos que separar aí o nosso gosto da moda e temos que observar aqui os números. Temos que sempre separar os nossos sentimentos dos nossos investimentos, ok? Resultado financeiro líquido aqui no trimestre. Menos 18.389, negativo. Lucro acumulado, 13.031. Patrimônio líquido aqui. O retorno está em 23,1%. Um retorno bom aí, ok? Acima de 15% é um retorno interessante. A alavancagem aqui está em 0,7, ok? Uma alavancagem baixa. Dívida líquida pelo EBITDA ajustado nos últimos 12 meses. Porém, um ano atrás, a alavancagem estava aqui em 15,8 vezes, ok? 2T23, 0,6. E agora 3T23, 0,7. A empresa de um ano para cá passou por um processo de reestruturação, né? Por isso que a gente vê aqui essa redução aqui da alavancagem. Então, eu acho interessante aí, né? Quem estiver pegando o barco aí a partir de agora, estiver pensando em investir na empresa, eu sugiro aí estudar um pouquinho, né? Do histórico aí de uns dois anos para cá. Ou até mesmo aí, né? Desde que ela teve a estreia na Bolsa, procurar ler aí o máximo possível para entender, né? Por que que as ações tiveram esse movimento aqui, né? Desde a estreia na Bolsa, né? O que foi que aconteceu? Vai ficar muito chato se eu ficar explicando tudo por aqui. Eu prefiro realmente colocar o foco nos números, que já fica um vídeo bastante longo, né? E raramente aí alguém assiste 100% do vídeo. Então, eu recomendo aí que, né? Quem estiver aí chegando agora e não estiver por dentro da história, né? Que procure conhecer um pouco mais aí de tudo, né? Que aconteceu ao longo do tempo, ok? Porque a empresa realmente aí, ela está melhorando agora com a reestruturação. Porém, nós esperamos aí que a reestruturação seja sólida, né? E que ela seja aí também sustentável, ok? Vamos continuar com os números, então. Pelo patrimônio líquido aqui, dívida líquida patrimônio líquido, a alavancagem está em 9,6, ok? Relativamente baixa também. Vamos ver aqui, então, a parte de custos agora. Dos 9 meses 22 para os 9 meses 23, a receita avançou 5%. Já observamos. Os custos reduziram 6%, de 307 mil para 288 mil. Um ganho aqui de 18.361. Com isso, o lucro bruto fechou aqui 12% a mais. Adicionando as despesas, receitas operacionais que cresceram 13,3%. Fechamos com uma variação negativa aqui no lucro operacional, de menos 14,1%, que passou de 21.528 para 18.490. Resultado financeiro líquido aqui bem negativo nos 9 meses 22. Já citei a questão da alavancagem, da reestruturação. Passou de menos 227 mil para menos 66 mil. Então, só para a gente observar aí que não teve nenhum milagre aí de gestão nas mesmas condições que fizeram esse resultado financeiro líquido melhorar ou a alavancagem melhorar, ok? Reduzir bastante aí. Então, quem não estiver por dentro, eu recomendo. Vai no Google, pesquisa aí um pouco do que vem acontecendo na empresa de um ano para cá. E quem tiver mais paciência, pesquise também aí dos últimos 10, 12 anos, para entender por que as ações caíram tanto, ok? Então, fechamos aqui com o lucro líquido antes dos impostos de menos 205 mil, no caso, o prejuízo líquido antes dos impostos, para menos 47 mil em função do ganho da receita financeira, do resultado financeiro líquido, que melhorou, embora ainda negativo, ok? E adicionando aqui imposto de renda e contribuição social, fechamos com o lucro líquido consolidado ou prejuízo aqui no caso, nove meses e 22, né? Também aqui atribuído aos sócios controladores de menos 169.531 para 13.031, ou uma variação positiva de 182.562, ok? Vamos ver aqui então lá a variação do valor das ações de um ano para cá. Um ano atrás elas valiam R$14,08, e com base na cotação mais recente, R$19,58, equivale a um ganho de R$5,50 por ação, ou 39.1% a mais. Já observamos aqui a parte gráfica, vamos lá no comecinho do ano, aqui 2023, aqui comecinho 2023, vamos lá aqui, ó, dia 2 de janeiro de 2023, as ações valendo R$14,80, caíram um pouquinho aqui, em janeiro foi um mês aí, né, de expectativa alta para a bolsa, né, janeiro de 2023, a bolsa subindo bastante ali, e aí veio o balde de água fria, né, as ações caindo aí em função de problemas na economia internacional, bancos quebrando os Estados Unidos, e a partir do mês 4 o mercado passou a se animar aí já com a expectativa da queda da Selic, e a Veste aqui também foi pegando a onda e subindo bastante, né, vamos ver se os resultados aí estavam colaborando para alta ou se foi apenas surfando realmente o momento, ó. Aqui no 4T, 22 para um T23, houve queda de receita aqui, ó, a receita caiu 4,4%, o que é esperado, né, já que no quarto trimestre aí tem que ser mais forte, realmente em função aí no setor de moda, né, Natal, as pessoas acabam gastando aí bem mais com rouba para elas mesmas e para dar de presente também, porém ela teve um recuo bem acentuado aqui no lucro, ó, de 224.806.000 para 6.571. A propósito, ela vinha aqui já com prejuízo, já citei a questão aí da reestruturação, porém a gente sempre tem que entender de onde é que está vindo o lucro, ok, porque se você olhar aqui, ó, peraí, 277.000 de receita com um lucro aqui 224, como assim 81% de margem líquida, né, então a gente tem que sempre suspeitar e procurar entender de onde é que está vindo, né, já que houve queda de receita aqui, ó, o que não deveria ser normal, ok, do 3T22 para o 4T22, não deveria haver queda de receita, porque o 4T tem que ser mais forte do que o 3T, ok, então vamos olhar brevemente aqui o que estava acontecendo ali no 4T22, ó, a receita líquida estava em 277.496, com os custos de bens e serviços vendidos 98.000, fechamos com o lucro bruto de 179.262, ok, adicionando aqui as despesas ou receitas operacionais, porque a empresa teve aqui, ó, no 4T22, ok, a empresa aqui teve 164.000 de outras receitas, ok, então é importantíssimo observar, né, de onde é que está vindo esse dinheiro todo aí, então ela conseguiu fechar aí com um valor positivo aqui nas despesas receitas operacionais em função de outras receitas que estão descritas aqui, ó, outras receitas e despesas, ok, ganho de capital derivado da conversão das debêntures em ações, alocado na linha de outras receitas no valor de 233,9 milhões, provisão para devedores duvidosos, despesas, enfim, a informação está aqui, você pode fazer uma pausa aí na tela para ler, ok, então apenas para explicar por que que houve esse ganho aí, né, de outras receitas, já que o lucro operacional, então, fechou bem positivo, 192.281.000, resultado financeiro líquido negativo, menos 18.161, então fechamos com o lucro aqui antes dos impostos de 174.120, novamente, ok, essas outras aí receitas operacionais é um evento aí que não vai acontecer frequentemente, né, então a gente nunca pode olhar somente, ah, a empresa deu lucro, peraí, mas de onde é que veio o lucro, ok, ainda mais que uma margem ali, né, de 81%, ó, a gente tem que entender o que que está acontecendo, porque isso não é natural, ok. Adicionando aqui impostos, tivemos crédito de impostos, ok, fechamos com 50.686.000 aqui de créditos, de impostos, então o lucro líquido consolidado fechou em 224.806, ok, apenas explicando aí o que que aconteceu no 4T22, então de volta aqui já entendemos o que aconteceu ali, igual foi o milagre, passando agora aqui do 1T23 para o 2T23, tivemos aumento de receita, cresceu aqui de 265.000 para 288.000, um ganho de 8,7%, porém o lucro caiu, ok, de 6.571 para 5.157, e aqui já observamos 2T23 para o 3T23, a receita caiu e o lucro caiu, ok, então prestar atenção na evolução da receita, principalmente, né, apesar aí das questões recentes aí da reestruturação da empresa, a empresa possui desafios aí pela frente, né, mas saindo de um cenário aí que teve muitos problemas no passado, né, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para ver se a nova gestão aí, se a reestruturação realmente vai ser sustentável para os negócios da empresa. Eu torço realmente que essa nova aí gestão, reestruturação, que ela consiga aí colocar a empresa num caminho de sucesso e prosperidade, ok? Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação à Veste, se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita, no mais, desejo muita boa sorte para você, boa sorte para a Veste, sucesso para todos, um excelente 2024 e até a próxima!